Olá fazendeiros, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal galera, episódiozão especial aí testando o mapa Eldorado né E vamos trabalhar um pouco com cana de açúcar aqui galera, então espero que gostem e bora pro vídeo Galera é o seguinte, vamos lá, época de colheita aqui na usina São Martim E a gente vai fazer um teste aí com toda a rapaziada aí tá Então vamos que vamos, vou carregar aí O Zeca eu acho que vai colher É o operador aí, nós vamos tá carregando ali Daí o Jão vai trabalhar na Estara E enfim, vocês vão vendo aí conforme vai passando o vídeo, beleza? Zeca eu vou deixar aqui, descarrega e nós partimos É isso aí rapaziada Então vamos que vamos, o Zeca já tá no Fucão também né galera 6x4 é o 35-300 hein Esse daqui foi destinado só pra puxar prancha hein E o resto dos caminhões aí puxam transbordo né No caso o caminhão ali, a carreta canaviera né Soltar ali pra ele carregar né Olha a Estarona, nossa senhora que é grande né Tu é doido Tá vindo a bichona Então galera, vai ser Três motores de caminhão Duas máquinas colhendo Dois transbordo tá E aí a gente vai conhecer a região Beleza Vai dar largura? Acho que dá né Olha, tem minhas dúvidas Essa daqui acho que é mais larga E tu subiu É Tem que passar bem na pontinha Óbvio Vai Vai jogar um pouco mais pra direita Acho que lá tem a opção pra colocar a tábua Qualquer coisa a gente coloca Não tá tudo bom Vou colocar a tábua aqui É, o bom era botar o tábua na prancha José, eu acho que vai ter que deixar trupos velhos Os novos tão fracos Agora, o que eu não sei é se passa nessa largura lá daí Vou desembarcando fora Pra acabar rodando Se embarca na porteira lá É É Vê se consegue baixar essa parte pra trás Do elevador dela Vamos embora aqui não Beleza Bora então povo Bora 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 É isso aí galera Vamos lá Carregar da máquina Fizemos uns cortes aí Porque Tava saindo pro lugar errado E agora deu ruim aqui também Mas tá indo o Zé no No apoio lá na frente O João ali no pipa Lá na frente tá indo o Zeca na verdade Aqui tá indo o Zé lá Rapaz A bicha é velha Larga E aí Tamo indo nós agora né O Mago Rodrigo E também o André No apoio com a Melosa Beleza Vamos abrir bem aqui Porque ali Do jeito A entradinha é meio ruim aqui Então essa daqui A usina São Martinho Muito show de bola Região que ficou muito da hora E vamos ver se o Fulcão tem pressão Passou lambendo E dale Vamos que vamos Beleza De boa aqui Pra nós não Errar né E bater num coqueiro Desse aqui Desviar a balança Isso As máquinas não passam aqui Na prancha Tá desviando aí Beleza Pode ir Aí ó o pipão Sempre presente Nas operações Né turma A máquina vai passar Por baixo do pontilhão E não Eu acho que passa Tem uma ponta ali ó Eu não sei se passa né Vamos ver Como é que vai ficar aqui Se passar lá Passar aqui também Devagarinho Segura 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 Não passa Não vai passar Tem que Baixar a máquina Isso aí turma Os peleias aí Os canavieiros Né É assim mesmo Trancamos tudo A estrada aí Mas Faz parte Né Mas é Pode ser aqui Então fazer a travessia Show do bota Começa a andar agora Deixa eu descarregar Da máquina lá Beleza Seguindo viagem Agora vai Agora vai Agora vai A máquina não passa Pode vir Pode vir Pode vir Pode vir Lá galera Quase que a máquina Não passa Ixi Mari Ó Só a turma Correndo Passou Ai ai Show de bola Turma Estamos só começando As peleias Na cana Já fez o carregamento E a gente vai colher Uma parte aqui pra cima Da máquina Bora que bora Chegou a nossa vez Bora lá Bora lá Passa não Rafa Acho que estou descendo Já Aê turma Essa aqui é larga Aê Pode ir Rapaz Vai passar Mais na estica Turma Mas ela Abaixa bem O elevador Ela passava Se tivesse Abaixado Em cima Ela afunda Na prancha Aê Aê É que a outra Não faz Isso Qual que é O comando Pra ela Abaixar É No mouse Aquela hora Que eu tentei Tentei Não consegui Empurrar Ainda deixa Mais baixo Que consegui É Zé Pouca prática É Faltou prática Falta Talento Faz parte Perdi Meu título De pouca prática Até que enfim Bora Bora que bora Rapaziada Liberada ainda Vamos que vamos Pegar a BR E pegar ali A parte da estrada Até chegar na roça Já tem o lugar pronto Lá Pra Começar A colher A gente vai Voltar aqui Buscar os caminhões Pra fazer o transporte Enquanto os piagens vão colhendo Lá Beleza Show de bola Agora essa estrada Aqui E a BR Que corta A cidade Tranquilo Vamos sentido Pradópolis Ali Na frente Bora que bora Caminhões 80 por hora Mas não Nem 80 Não tá de boa Maquinão aí Ah tá tudo certo Aqui é 40 por hora Turma Tamo trabalhando com Os veículos da Case Ali no transbordo Os veículos novos Da Connect Mod E também Da Case Brasil Então tamo testando Junto E estamos testando O Magnum Que é o Tratorzão mais top Ali que veio Veio um Puma Também Dois na verdade Mas a gente Tá no Magnum Vamos entrar aqui Na fazenda Porteira fechada Aí ó A máquina mexeu um pouquinho Mas vamos lá Tamo chegando Nas roças aqui Pra colher né Eu acho Que é na próxima Aqui Vamos por cima Ainda deixamos Ela lá E já pega A saída Aqui É cana né Turma Pra mais de metro Pegar essa próxima Aqui A direita Daí já sai lá No lugar Pra fazer a colheita Beleza Só faltou Um trailer Vivência Mas a gente Acabou Não encontrando Então A gente não trouxe Mas seria bacana Nossa senhora Matei um pouco De cana É um novo sistema De colher Aqui ó A gente chegou Num lugar Pra descarregar Já foi aberto Pra fazer um teste Pra ver se tava Tava boa Aí a cana Vamos descarregar Ela no firme Aqui né Aí ó Aqui fica bom? Acho que tá bom aqui Beleza A Zé já tá indo embora Pra lá Lato não Galera já Zé Zé Depois caminha Mais pra lá Um pouco Fazendo favor Erga o elevador dela Rodrigo Se não É que se descer No chão Vai bater Na prancha Aí ó Show Vou lá buscar Carreta Beleza? É que eu vou Descarando Já trago mais um Pode ser Pode ser Pode começar A colheita aqui Seu Rafa Pode Mete o fiche Bora lá Vou fazer a volta Em cima Já volta E aí Rodrigo Bora Bora Demoramos Mas chegamos Ah Mas Esses maquinários Grandes Sim É complicado Mesmo Sim Essa aí É maior Do que as outras Essa já Essa aí É Não vai meter As rodas Aí Que é o lucro Em Pelo do livre Aí Mas já é bonito Aham Vê quem sabe Traber Deixa eu Ajeitar O GPS Já é bonito Vê quem sabe Travar E ir trabalhando Né É bonito Cara Quer ver Fazer curva Rapaz Essas pranchas Engana Engana Eu Às vezes É pior Do que No rodo Bora E olha É verdade O mal Tá muito Pra frente Ó Rafa aí Motor dele Aham Ah Cummins Né É tradicional Assim Vai embora Aí Tem outra Roçona Pra cá Pois é Passei Mas foi Por pouco Uhum Olha Se a gente For até lá Voltar E estiver Tudo vivo Ali Tá bom Não no lucro Se que não Eu vou ter que fazer A contratação De novo Da De novo É que funciona Esse radar Porque pra nós É 80 por hora O limite Pois é Acho que não Acho que só Tá o cano Aí Sabe Mas já é bonito Achou de bola Esse freio motor Nossa Esse aqui Assim A usina Tinha desses Daqui Tudo pra Truque Puxava Julieta É recente Que eles fizeram Compra Nesse super Rodotrem E rodotrem E tal Uhum E tal Tô Ah galera, bichão grande Só assim É que pode essas pranchas cortar tanto desse jeito Você viu ali cara? Sua, é doido Você sabe quais que vão? Cara, vai mais um super rodotrem Acho que tá no Volvo E aí tem o Tem que ver ele no teu crachá Eu acho que esse tá no Volvo também Tá nesse 540 540? Deixa eu ver aqui Qual dos dois que vai Acho que é esse aqui É esse aqui Vou pegar o O dozeixo Isso aí turma Bora que bora Que agora nós estamos Novo Orvão aqui né Hoje trabalhando só de motora tá galera Olha o super rodotrem As telinhas novas ali em cima Cê tá doido né cara Muito show né E aqui vai cana com força Turma Na verdade vai trazer cana com força né Vai voltar vazio Show de bola Ó E o Rodrigo vai no acompanhamento E o Rodrigo vai no acompanhamento Não vem pra nós sair aqui Eu acho que eu vou Vou fazer a volta aqui Essa senhora turma Trenha com pão Pode ligar esse GPS aí Olha eu tirei o bip Tá do rádio Nosso rádio amador Então vê aí se ficou melhor tá A gente tá se comunicando Só por rádio Só quando eu tô na mesma gabine E tal Daí não Bora que bora meu povo Voltar pra rodar agora Beleza Peraí Zeca Eu já vou dar a volta O Rodrigo ficou lá pra trás Vai lá Vai lá Segura 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 Vem um caminhão aí Mago Oi Rafa Oi Que que deu Tá vindo um caminhão aí Nessa linha Tava Regulando o tacógrafo aqui Beleza Achei que tinha dado algum problema Não Tava na aptação aqui Fui ver Cadastrar a habilitação No tacógrafo aqui Ô Zé Você vai passar nessa estrada aí Mira pra sua esquerda Zeca Fica nessa estrada aqui ó Onde já tá colhido ali Rapaziada Se liga Quantidade de luz acesa A luz do Check-up Freio de mão né O estacionário Trem ficou feio aqui Mas vamos que vamos né Tá revisado aí Não sei o que que é esse problema Aqui nós vamos botar o bicho pra trabalhar E puxar Acho que é 120 toneladas né Bicho feio aqui tá Puxa pra caramba Olha lá Que azada na colheita Se querem que espere pra cá Ou vá lá na área do carregamento Vai ficar junto com o Zé ali Enfileiradinho ali Beleza então Vamos lá galera Ó vindo o outro lá Rodrigo né Com o outro vergon Encheu aqui meu guri Puxa E a gente vai parar o carregamento Olha aí ó Beleza Vou puxar o maneco aqui Já era tá Dez é Sofreu muito hein Tranquilos Vai quebra essa loninha aqui No Zé Andrei Vamos começar a dar a volta por aqui ó Sei que sabe Mas é melhor ir voltando Eu vou resolver um negócio aqui rapidinho Já vem tá Tá bom É que o tiro tá curto Por isso tá ruim Acho até enxer tudo Você vai demorar um pouquinho Um pouquinho só Na verdade essa aí Elas puxam bastante Eu digo é melhor nós dar a volta Que daí rende mais né Você que sabe Que daí né Vambora então Cada uma puxa 40 e 81 mil litros Vé Uhum Isso aí galera Deixa eu tirar aqui o negócio Tô chegando aí Tô chegando aí Zeca Positivo Eita não que o Zeca Tá fazendo o pretinho na lá Isso aqui não tem pneu Isso aqui não tem pneu Porque eu vou bater Agonista Ah ali você me quebrou as pernas Fui ver só depois A troteada Esses já são as figuras Turma Rapaziada Seguinte Esse aqui então É o equipamento Olha aí ó Caraca Eu gosto muito Da FMX Turma É um caminhão Que olha Sinceramente eu acho Um dos caminhões mais top Por ele ser assim É bem robusto E fora da estrada Eu prefiro ele ainda Do que o Axor O 3344 Digo assim De caminhão Não de experiência Até porque eu nunca trabalhei Com nenhum Dá uma olhada aqui No do Zeca Esse aqui é o 3344 Uma máquina né Turma Também ele puxar Puxa peso pra caramba E aqui é o Volvo normal Vamos dizer assim Tem cubo redutor Tudo Mas ele É um Volvo Estradeiro Porque já vem Gabinado Tudo Então Esse daqui É realmente Fora da estrada Da Volvo Pelo menos Não sei como é que tá hoje né A linha aí da Volvo Não acompanha Mas tá show né turma Tamo no super rodotrem Então né A usina conseguiu Não sei como Liberação Pra tá Transportando Apesar que é tiro curto Daqui ali né Mas daqui no asfalto Faz um estrago né E essa aqui é um Reboque canavieiro Use camp Use camp E a loninha Vai aqui do lado né A tela Depois estica pra lá né O motor aí Aqui não é quinta roda Já é sistema diferente Show Dei bola turma Muito top Aí ó Tudo novo né Limite de velocidade Top zero É isso aí Vamos que vamos Ô Magui Pula pro canal 2 Vamos pular pro canal Ele tá debaixo ali Quando não Você vai trabalhar Fechou É Piazado Tá se organizando ainda turma Olha aqui ó Vou até desligar a máquina Porque senão Tá complicado aqui Dizelzão Tá indo embora Pipa Tá De apoio Esse aqui é um Scania XT Também um baita No caminhão galera Eu acompanho o Emerson Fonseca Acho que ele é Não sei se ele é Gerente de vendas Alguma coisa né Da Scania Nossa Lá sai muita coisa Pra canavieiro galera Pra pôr na pipa Pra pôr Em vários tipos De implemento E um deles É um XT Assim também Que vende pra caramba Ele falou pra esse tipo De Pra esse tipo De operação né Esse daqui é o pipa Que top também E aqui tá a melosa O comboio Aqui a gente conserta Porque tem as ferramentas E também tem bastante combustível Ar né Ar comprimido E um monte de coisa E esse aqui é o nosso Implemento de apoio Por enquanto Né Aí tem Também graxa Óleo Vem pneu ali Parece De ruim Alguma coisa Faz a troca Só faltou mesmo O nosso O nosso apoio Aí da Vivência Né Que não deu certo E não achamos Nenhum legal Pra fazer Beleza Mais um pouquinho Só Mais um pouquinho Só 79% Show Direita É Acho que agora Dá pra sair Por aí né Pela frente É Sabe por aqui Já vai direto Eles tão abrindo Aqui né Show de bola Rapaziada Já mais um carretão Botando pra manhã E o case Vai de boa André Vai Vai de boa É Bonzinho De usar pra caramba Exterça bem Zero bala Ele não exterça muito não Vai rapaziada O João já vai entrar Pra colher Enquanto isso O André Vai fazendo a manobra Lá E vai simbora Show demais A hora que estiverem carregando Nós aqui A gente grava Toda parte deles Descarregando Aqui Fica mais fácil Nós somos o próximo Da vez Até com o caminhão Ligado aqui na lenta Pra não desligar Ar-condicionado Torando A gabine do Do Volvo Então aqui tem bloqueio Primeiro estágio Segundo estágio Uma caixa de marcha E aí Meu povo Rendimento altíssimo Tá Aí galera Arrar o mago É Ah bicho Veio Quantos já deu Mago Eu vou pra segunda Aqui Segundo Transbordo Aqui já Segundo transbordo Ó turma Do mago Acho que vai sobrar Um restinho E aí Você já joga Aqui Esse aqui Não está Completamente Cheia Porque o Zeca Estava arrumando Lá o GPS Ah Entendi Entendi Mas o que sobrar Joga aí Lá galera É que eu estava Conversando com o Zeca E o dele Estava Uma porcentagem Acho que 75 Eu estava me quebrando Esse GPS Aqui Tá louco Estava ruim de mexer Estava pegando A lagura errada Ah Tá Aí galera Dá Aí é bonito Tô chegando Já Tô chegando Positivo Só no agrado Vamos lá Vamos tocar Para frente Um pouquinho Porque Aí a Arcos É voltar Tem espaço E atrás Tentando deixar O menos possível Dentro da roça Para evitar Os problemas Principalmente Atolar muito Só Vou deixar Aqui Atolar muito Foi bom Não pode Atolar Acontece Mas não é bom Vai encher Já Enchou Tira o elevador Para o elevador Vamos lá Eu vou atribuir Para o elevador Vamos lá Vamos lá Vamos lá Aô, cuida aí, não vai virar graxa do Keith, não, não, vamos ver como é que descarrega isso aqui que eu não ganhei, os caras estão começando a usar nos grãos, o transbordo, deve ir bem cheio então, é menorzinho daí, é menor? é, só que tem jeito que a maioria não gosta, ele não descarrega em qualquer lugar, que nem a bazuca, tem que ser lugar retinho, senão ele tomba, o sinal fica muito pesado, é quando ele sobe assim, ainda dá uma chacoalhada assim, daí cai tudo, e aí não descarrega em qualquer lugar né, tem essa desvantagem. Aí foi bonito aquela balançada hein? Andrei já é experiente em usina cara. Faz assim uns par de meses eu fiz isso aqui hein. O Andrei já trabalhou com isso tá, turma. Puxar o transbordo também? Puxei, mas só de zoeira mesmo. Colhi também. Aí sim cara, top. Agora eu sei da onde é que vem as dicas. Eu, quando eu era meio vagabundo lá né, que só andava de carro pra cima e pra baixo, aí de vez em quando eu pegava uma coletadeira lá pra dar um grau. Mas é muito ruim cara, muito ruim de fazer isso aí. Então galera, nós vamos sair agora só nessa câmera aqui então. Vamos fazer essa entrega daí, a próxima só na câmera de fora hein. Vamos ver se vai dar filé aí, dia de usina né turma, trabalhando aí pra usina São Martim. Esse mapa aí pode baixar no mod hub, saiu pra console e tudo mais. Os outros mods galera, vou tá deixando aqui um grupo aí de canavieiro lá pra você tá entrando tá. Aí você consegue aí baixar alguns mods de carreta e tal. Bom, o reboque aqui da frente né, o furgão aqui ó, de apoio. canal agro se joga. Lá na frente é melosa, canal agro se joga. É, a Scania é PEC Scania FCS V6. É só você pesquisar aí galera, vou deixar o nome aí também, acho que. Comentário fixo tá. Pra quem curta aí, aproveitar que saiu o mapão né. Aí fica show, beleza? Ô Zé, conseguiu descarregar? Terminando descarregar agora. Beleza, beleza. Bom que o tempo de um ir e voltar dá quase tempo de encher o outro aqui. Praticamente. Ô Andrei, eu vou virar aqui e eu vou dar um tiro longo pra trás daí. Tá. Vamos lá, vamos chegar no canal aí do mago tá. Tá gravando aí, bora lá né. E é isso aí, beleza. Aí galera, tô manobrando o caminhão pipa. Vamos ver como vocês dão uma olhada no bicho velho aí, como é que é. Show de bola né. Pode ir. Monstrão galera, cê é louco. Agora vai encher essa b... Cê tá com a largura errada aí, cê tá pegando uma linha só. Tá me empurrando na verdade. Calma aí, calma aí. Lord. Aí ó, vou deixar aqui o bicho velho. Quando parar cê já tira o elevador já, senão eu não consigo sair, tá ligado? Os produtos pra aplicação também, galera. O animal esqueceu de ligar o GPS. Peraí. Peraí. Mago, aqui é só mais um pouquinho. Não sei se quer completar aqui. Pode ser. Deixa eu jogar aqui. É, tem 11 mil litros. Aqui vai mais 6 eu acho só. Fechou então, já vou mandar pra vocês. Agora, vou pedir pro Mago completar aqui. Daí, libera e a gente vaza né. Menos um caminhão pra ficar parado e a fábrica produz mais lá. Beleza? Vai ser produzido álcool. Então, álcool e açúcar, mas é mais álcool tá. Como for pra fazer a venda, tudo a aplicação de linhaça. A gente vai fazer uns vídeos aí, pra vocês mostrando os processos. Beleza? Top. Valeu. Valeu. Tô cheio aqui André, já tô saindo. Beleza, beleza. É isso aí turma, a gente fazendo a marcha né. Rodrigo já, tudo feito. Rodrigo vem pra frente, pro Zé alinhar com você. Que aí, fica alinhadinho e quando acabar uma já vai pra outra, entendeu? Acho que o Rodrigo não cai não. É galera, jogamos a lona né. Saí de lá, joguei a lona aqui ó. Uma tela na verdade. Vai segurar a cana, beleza. Vamos lá, partiu então. E essa é a câmera do momento aí ó. Bora lá. Bora lá então. Nem fez força o Volvo. Bicho velho, saiu na tratorzão turma. Botando pra moeta. Pode ir, pode ir. Aí os caras já tão forte carregando aqui hein. Ah, você tirou um cochilo aí na cabine mano? Foi... Fui pegar uma água. Que tá bom. Bora lá também, que aqui a gente sai lá né. Nossa, pia noito aí ó. A gente fica mais padrinho que a plantação. Faz, faz marcha Não sai dos 30 por hora Deixa eu ligar As luzes Daqui não vem nada né O que aconteceu aí André? Não, eu tenho que configurar a linha toda vez que eu vou voltar, entendeu? Bora lá O trator não tem largura do trabalho É verdade Tá vindo nada, bora Show de bola Vamos lá Agora tá perto né Trabalhar aqui nos dois mil giros aí, porque senão dá ruim Nossa senhora galera, alguma coisa errada aqui ó Nosso painel lá Não tá marcando certo não Tá marcando 80 por hora Vamos só não ver no câmbio aqui né Não é 6 simples e 6 reduzido Máquinas vamos entrar aqui agora A próxima viagem aí galera Eu vou fazer na câmera externa Eu preciso dar uma olhada Como é que funciona o esquema né Tá vendo? Então não é tiro muito longo né Tiro curto e pega um pouco da estrada Esse caminhão Os caminhões aqui são muito pesados Por ficar andando na rodovia Nem é liberado eu acho É, é caindo Quase que eu não vejo o bicho velho Sexta marcha Aí ó Só na lenta galera, bora pesar Segura meu povo segura Aí ó Vamos ver quantos mil quilos Show de bola, pesado Aqui na frente para para tirar uma amostra né Aqui é o pátio tá galera Tipo muito caminhão Para tudo aqui ó Aí Espera chegar a vez né Por chamada Aí chama vem Coleta aqui ó A amostra né Da cana Pra ver como é que tá a qualidade né Acho que do corte acredito eu Qualidade da cana Como é que tá né Aqui é a coleta Tipo laboratório daí né Essa parte aqui ó Que nem é feito na soja né Ou não, no milho Enfim Pra ver a umidade e a Quanto que tá puro né Aí chega ali Beleza Aí pro próximo reboque Aí ó Top zero Porque quando dá fila galera Olha a quantidade de caminhão parado aí né Esperando Os funcionários né Turma Hoje era para entrar mais gente Acabou que não deu certo então Sobrou caminhão né Tem mais um Dois Três Quatro acho Dois aqui Mais um transbordo Beleza Vamos lá Vamos descarregar aqui Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Olha a reboca lá A gente vai dar o comando Chuveiro e tomba Começa a cair bem Acabou, né? Volta pro lugar Vai com o outro reboque Mesma coisa, né? Se quiser dar uma acelerada pra bomba do hidráulico dar uma tunada Caiu tudo, tá caindo na verdade Aí, ó Isso aí, show Bora voltar lá Agora só nessa câmera aqui, ó E aí 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 Show de bola galera, vamos lá desligar agora a bomba aqui do diesel, show né, top, como é que vocês estão de diesel aí pra zona? Chega aqui que eu vou ligar a bomba aqui, chega e liga o motor agora, vamos ver se consegue encher bem, olha o barulho da bomba, está enchendo aqui, beleza beleza, beleza, agora ó, maquinona, para isso serve então esses comboios, consertar, abastecer, né, dar suporte aí para a galera, beleza, deu boa? Foi, tá deu rápido, valeu, valeu, a gente vem aqui e desliga a bomba, né, para não ficar gastando ali, beleza, é isso aí, 88%, mais um pouco, e a gente está cheio, daí a gente carpe o gato, né, para a segunda viagem do dia, beleza? Beleza! 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 Se inscreva. E aí, turma. Chegamos aqui. Segunda viagem do dia, né? Beleza. Vamos descarregar aqui. Cheguei mais próximo agora. E aí, turma. Vamos finalizando o vídeo aí. Espero que tenham gostado desse vídeo aí especial, né? Da usina São Martinho. O mapa saiu no Mod Hub. O mapa é o dourado, né? Aí, os tratores da Casey também saíram, tá? Saiu mais coisa lá junto. Beleza? Fechou, galera. Espero que tenham gostado. E valeu, falou. Até a próxima, hein? Fui.